A defesa Vedacite dessa semana talvez não seja a mais bonita, mas sem dúvidas foi de longe a mais importante. Afinal, ela valeu nada mais, nada menos que a classificação do Atlântico para as quartas de final da LNF de 2022. Após o Santo André Entele vencer o jogo no tempo normal por 4 a 0, o jogo foi para a prorrogação. Para se classificar, o Atlântico precisava da vitória. E o time gaúcho aproveitou o nervosismo dos mandantes e com um a mais abriu o placar com o Serginho ainda no primeiro tempo da prorrogação. Ah, e já com o goleiro linha, Gedi ampliou para o Galo. Só que o Xaropinho aproveitou o vacilo da defesa e diminuiu para os donos da casa. E com isso, o Santo André Entele precisava apenas de um gol para voltar a ficar com a classificação. E no lance seguinte ao gol, o Atlântico cometeu a sexta falta. Xaropinho pegou a bola para bater o tiro livre e empatar o confronto. Mas aí apareceu ele, João Paulo. O goleiro do Atlântico defendeu a cobrança do camisa 7 e com isso garantiu o galo nas quartas de final da LNF. E é por isso que ele vai levar para casa o prêmio de defesa Vedacity da semana.